Nós já não conseguimos encontrar, mas tem um sentido para o nosso viver Nós estamos fudidos aqui, enquanto os elitos partam pra foder O nosso salário é uma escola, trabalhamos o ano inteiro para nada ter De um lado a violência, do outro a miséria, estamos nessa merda sem saber o que fazer Somos feitos de palhaços a cada eleição E o povo sempre puro elege um novo ladrão É preciso que a gente se dali, pra te dar sobreviver Piso tja, como verbis, e esmarrado pelo pobre Sobreviver, sobreviver Piso tja, como verbis, e esmarrado pelo pobre 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 Se continuar assim, um dia tudo vai se acabar Não veremos mais o vento, os peixinhos a nadar Todos os animaizinhos, com sardos dentro pelo ar O homem só quer destruir, ele não quer preservar Para o ar e as florestas, esse jeito vamos nos matar Se continuar assim Se continuar assim Se continuar assim Se continuar assim O futebol Se deixar o ar e as florestas Eleva sua opção Se continuar assim Como você está figurem ele A ver Se ficar bem É Que é o futebol Amo, 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 Amo Amo Amo, Amo Todos querem me obrigar A calar a boca e aceitar Todos querem me dizer Que eu não devo ser e o que devo fazer Opressão 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 Não, não, não! Não quero morrer! Não, não, não! Não quero morrer! Sei que posso nascer e não ser desvinhado Vou morrer de fome na lua Ou da o reparto cirado Não, não, não! Não quero morrer! Eu não quero um braço e gostei do passado Para morrar na vida toda Jumar ter o nenhum valor! Não, não, não perde! Eu sei! Não, 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 poder morrer! Não, 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 poder morrer! Posso nascer na reloiga! Posso nascer na deira! Posso nascer lhe imperavelmente e me tornar um escravo! Não, 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 poder morrer! Não, 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 poder morrer! Já estou farto de ver no jornal Tamanho de policia na roda social Quantas e quantas, quantas são sociais Estão aqui vivendo, só por viver Sociedade 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 Ai, que merda! Cabeças vacias Mas de uma manhã Cabeças vacias Mas de uma manhã Tem tanta gente por aí Com a minha vida sem truque Com a minha vida sem truque Com a minha vida não meia Seu rascos, escuta, se amagas Sua cidade Sua cidade Sua cidade Ai, su merda Como é que você está fazendo? Mési na vaga Como é que você está fazendo? Mési na vaga Como é que você está fazendo? Mési na vaga Como é que você está fazendo? Mési na vaga Mési na vaga Mési na vaga A polícia passeia pelas ruas Só pra mostrar serviço Mas só vai para a prisão Quem rouba galinha Não existe será pra burguês Quem somos nós? Quem são eles? Quem são vocês? Quem somos nós? Quem são eles? Quem são vocês? Mési na vaga Mési na vaga Verde, pare, custos encostados na poltrona, esperando você morrer Ninguém te ouve, ninguém se importa, ninguém quer saber Quem é rico, quer ser mais rico, quem é pobre e não tem vez Quem somos nós, quem são eles, quem são vocês? Quem somos nós, quem são eles, quem são vocês? Quem são vocês? Quem é rico, quer ser mais rico, quem são eles, quem são eles Chaco é perigo, é melhor te cuidar Pois ouviu o suzu que desejo te matar Com a tua vida não querendo acabar Abra bem os seus olhos Se tu quer te escapar, desejo te matar Te matar, se esquece de matar Te matar, se esquece de matar Se esquece de matar, se matar, se matar Te matar Vem que de olho seus amigos Só pra tudo que terá Deixem os chutes pelos cantos Que só quer te vacinar Sinto que a doente Eles não vão te ajudar Eles se cavam lá pra cova Pra depois te enviar Se esquece de matar, se esquece de matar 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 Cibata! 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 Ai, 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 cura! De que nos adianta tanta colatria? De que nos adianta tanta encenação? De que nos adianta tanta patriotismo? De que nos adianta tanto nacional? Dizem que o exército de formar um homem Particularismo é a bem pura aposta Particularismo é o progresso Bastava muita gente e criou grande Ser patriota Ser patriota É ser idiota Sete de setembro Esqueci de não lembrar do dia abril Fogo e justiça Cibata! 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 Sete e simpile comprou E as pessoas façam Ser patriota Ser patriota Cibata! Música 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 Não gosto do seu gosto, não gosto do seu rosto Não gosto do que passa pra ficar aparecendo Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu modo de escolher uma realidade Não gosto de você, nem o ponto de você Não gosto! Não gosto de você, nem o ponto de você Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu jeito, não gosto da sua voz Não gosto do seu jeito, nem o ponto de você Não gosto! Não gosto do seu jeito, nem o ponto de você Não gosto! Não gosto do seu jeito, nem o ponto de você Não gosto do seu jeito, nem o ponto de você Não gosto! Não gosto de você, nem o foco de você, não gosto Não gosto de você, nem o foco de você, não gosto Não gosto de você, eu gosto, eu gosto do seu rosto Não gosto, basta pra ficar a parecer Não gosto desse jeito, não gosto dessa força Não gosto do seu modo, escolheu para viver Não gosto de você, nem o foco de você, não gosto Eu não gosto de você, nem um pouco de você Eu não gosto, eu não gosto Não sei, eu faço o seu Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei 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 Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Carina, não sou trouxa não Não adianta você ficar mentindo pra mim Garota, essa é a sua história É uma grande cascata e não dá pra cair Antes que meus chicos cresçam demais Te tomam na cara e te façam sofrer Carina, eu sei que posso sentir muita saudade de comer Chaco, muita prostituta, mas nenhuma é igual a você Ela é fiel, ela é tão pura, ela é somente minha Minha Carina, minha Carina, minha Carina Eu nasci para ser o teu homem De Carina, você nasceu para ser minha mulher Meu mundo inteiro diz que eu sou corpo E suporta o que importa, eu só quero você Por que eu deixo pra trás meu orgulho Por favor, me perdoe, pois eu me arrependo Carina, eu sei que posso sentir muita saudade de comer Já comigo, muita prostituta, mas nenhuma é igual a você Ela é fiel, ela é tão pura, ela é só minha Minha Carina, minha Carina, minha Carina 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 Minha Carina, minha Carina, minha Carina, minha Carina Minha Carina, minha Carina, minha Carina, minha Carina A CIDADE NO BRASIL Eu não me sinto bem sem forno, eu devo no nariz Eu não me sinto bem sem arrontar a pró-juntar Mas quem me sente bem, eu sinto como um robô Mas quem me sente bem, eu sinto um babacão Lave suas mãos Limpe seus pés Escoque seus dedos Corretamente Colocente quieta, nos ensinam a nos comportar Como devemos conter, como devemos falar Como devemos sentar, como devemos soltar Eu não me sinto bem sem forno, eu devo no nariz Eu não me sinto bem sem arrontar a pró-juntar Mas quem me sente bem, eu sinto como um robô Mas quem me sente bem, eu sinto um babacão Lave suas mãos Limpe seus pés Escove seus dedos Limpe seu cu Limpe seu dedo Limpe seu dedo Nesse que eu nasci, que eu ainda não entendi Nesse que eu nasci, que eu ainda não entendi Você é meu invão, que nem possi me detestar Você é um cristão, que nem possi me odeia Ódio O que você quer? A CIDADE NO BRASIL 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 MÁCABOIDAAAAAAA! AAAAAAAA! Tô doidão! Tô doidão! Tô doidão sim! AAAAAA! Minha cabeça! Socorro! AAAAAA! AAAAAAA! 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 TOO LOCK! E TUDO COMESSA DE NOV! AAAAAAA! Pai! 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 Chega! 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 Chega!